O WWF trabalha sempre a partir de parceria. A gente entende que a gente tem que fomentar as ações locais para que elas ganhem escala e para também ter o maior envolvimento da sociedade que habita aquele ambiente onde a gente vai estar fazendo a CEL. A ação de hoje foi especial para, de repente, trazer as pessoas que pelo menos participaram hoje para esse questionamento que quer a gente viver, estar vivo nesse planeta, consumir. E o impacto da nossa vida na natureza. 1950 a 2015 foram produzidos 8,3 bilhões de plásticos no mundo. Desses, 95% eles eram descartáveis. Isso faz com que quando você não reutiliza devidamente, quando você não dá a destinação correta, eles vêm cair nas praias, nos rios, no meio ambiente. A gente tem que discutir a mudança de padrão de consumo e a mudança da matriz de produção juntos. Uma coisa separada da outra é muito complicada. Muitas pessoas estão jogando lixo na praia e estão matando muitos peixes que estão no mar. Tem balé engolindo lixo, morre. Tem tartarão engolindo lixo, morre. Vai para a cooperativa, é pesado, é prensado e vai para o destino deles. É ecologicamente correto. Tchau, tchau! Tchau, tchau!